E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, estamos aqui no Last Day aqui, vamos invadir aqui o esgoto, galera, o esgoto com força total, ó Brota aquele like, se inscreve no canal aí, porque é a parada que vai ser insana, vou tentar invadir o esgoto o mais rápido possível aqui, tá? Três, três caveirinhas aqui, porque a parada aqui é louca, assim, já estamos aqui embaixo aqui, ô moleque O esgoto tá boladão aqui, rapaziada, dependendo do apoio de vocês, eu volto com a série aqui pro canal de Last Day junto com o Hungry Shark, rapaziada Beleza, vamos lá, no meio de encarar com o barulho, rapaziada, saiu um tritão aí, moleque, largo aço nele, rapaz Olha, já deixa a gente com a caveirinha aqui, a gente vai roubando 10 de vida da gente, rapaziada Olha isso daí, que doideira, moleque, ô rapaz, que bandidagem, não para não, malandro Foi cinco vezes aqui, aqui não tem nada, porta tá fechada, né? Beleza, vambora, tem um camarada ali, tem dois, tem dois zumbisão ali, ó, inchado do pântano, galera Inchado do pântano tá invadido aqui no coisa, malandro, tá aqui, é, o inchado do pântano tá aqui na... No esgoto, malandro, que que é isso, hein, que filho? Lança um zumbi diferente, moleque, beleza, show de bola, tem aquela porta ali Tem o gás, opa, saiu o tritão aqui de novo aqui, rapaz, ele é muito feio, mano, que isso? É um olho só, moleque, é um olho só, mano, ele dá um dano, a gente vai tirando a nossa vida, né, cara, ó Tem essa escadinha aqui, galera, essa escadinha aqui é o segundo piso aqui do esgoto Nós não vamos nela agora, nós vamos primeiro, rapaziada, tem que se ligar no detalhezinho aí Ó, passamos aqui, de boa, fechamos o registro, vamos limpar a área de baixo primeiro e depois nós vamos na área de cima Tá, quebrou minha arma, malandro, caraca, não deixei ela trocar automático ali, né? Opa, corre, rapaziada, dá um pulão mortal ali Beleza, vamos trocar aqui, galera, vamos trocar aqui pra poder, quando acabar a arma, ela já puxar outro automático, né? Vamos pegar essa portinha aqui, ó, galera, que a gente não tinha, ó, beleza, show de bola Inchado do pântano aí, beleza, show, garoto bom É isso aí, molecada, é isso aí mesmo, beleza Deixei um lootzinho ali e depois a gente pega ele, tá, beleza? Largo a essa aqui, ó Ih, rapaz, os caras vêm cuspindo ali, moleque, vêm cuspindo ali, ó Já detonei, bonito um, detona o outro aí, boa, tuba, só na esquivadazinha aí, beleza Tá maneiro, vamos abrir esse lootzinho aqui É, rapaziada Tá bonito, hein, galera, opa, já conseguimos uma cartinha ali Tá maneiro, depois a gente pega, depois eu vou voltar aqui, vou pegar tudo que tem direito aqui, tá, rapaziada? Pode ficar tranquilo, suave na nave aqui, vamos abrir essa portinha aqui Tem mais dois zumbis aqui, ó Zumbi do pântano, cara, eles reaproveitam muito os zumbis aqui Nem pra trocar o nome do zumbi, rapaziada Nem pra trocar o nome do zumbi, vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui, tá, rapaziada? Vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui Vambora, segue a sequência aqui, ó, desce aqui É, rapaziada, ó, tá vendo? Vai tirando 20 de vida, cara, tem que ficar esperto, senão a gente morre, galera 38, opa, quase, moleque, ó, tá vendo a escada ali já Quando você sobe pro segundo piso, aquela escada cai, tá? Saiu ali os dois zumbizinhos ali do esgoto ali, beleza? Rastejante, né, galera? Vambora, sapeca todo mundo aí Boa, garoto, boa Isso aí, tô me indo bem, cara, tô me indo bem Ih, rapaz, tá me ensinando ali mais, galera, tá me ensinando mais ali Largo aço nele, tuba, largo aço neles É, 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 molecada Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Dá essa moral, mais dois gigantão aí, galera Mais dois gigantão aí do bonecão do posto aí, beleza? Show de bola Vambora, largo aço aí, tuba, largo aço aí, só de glockzinha Beleza, vai pular pra morte, parceiro Vai pular pra morte, não adianta ficar vendo o loot deles Que a gente perde tempo, porque o loot deles é muito fraco, cara Muito fraco mesmo, beleza? Não tem mais nada pra cá, hein Não tem mais nada pra cá, vamos lá, vamos atravessar aquele Aquele esgoto ali, né, rapaziada? Porque ali a gente tem que passar pro outro lado Aí tira a nossa vida, né, rapaziada? Vamos dar uma enchida aqui na vida Vamos que vamos, beleza, ó Ó, como é que tira bastante, ó, tá vendo aí, ó Beleza, tá saindo mais dois aqui, galera Caraca, veio até o outro, galera Agora deu ruim, agora deu ruim, parceiro Agora deu ruim, largo aço nele Beleza, arma quebrou, tá vendo? Puxou automática aqui É isso aí, galera Puxou automática, continuando tirando a nossa vida, cara Complicado demais essa parada de tirar a nossa vida aí, ó Boa, show de bola, isso aí, garoto Aí sim, vambora, vamos ver Não tem mais nada pra lá Opa, aqui tem uma porta diferente aqui Que demora mais abrir, né? Caraca, moleque Que porta é essa, parceiro? Olha isso Beleza Ali tem aquela escadazinha ali Depois a gente vai subir ela Vambora aqui, ó, show de bola Tá maneiro, rapaziada Se eu deixei alguma coisa pra trás Vocês vão deixando nos comentários, galera Deixando nos comentários Porque isso aqui é meio que um labirinto, né, cara? A gente sempre deixa alguma coisa pra trás, tá? Não adianta ver o loot deles, cara Perca de tempo aqui Vamos abrir aqui esse cofrezinho aqui, ó Tá vendo ali? É um armário com um cofre caído no chão Sei lá se é uma caixa Opa Conseguimos uma caixazinha ali, ó Show de bola, tá maneiro É, pega o carbono Eu deixei um carbono pra trás lá, hein, galera Deixei um carbono pra trás Tá maneiro, opa Não, volta é Isso aí, eu venho reto aqui Tem essa salazinha aqui Vambora Vou fazer um modo econômico pra vocês, tá, galera? Vou fazer um modo econômico pra vocês aí Opa Rapaz O cara dele é um cuspidão na gente, galera Bugou, bugou É, bugou ali Show Já matei os dois, galera Já matei os dois Vamos lá, vamos lá Tem um lootzinho aqui pra gente aqui Parece que é um lixo, né, galera? Parece que é uma parada de lixo ali E vamos que vamos Opa, vidro, beleza Show Aí sim, carta vidro Aí é bom, galera Aí é bom Vambora Vambora aqui pra nossa esquerdinha aqui Pra gente poder ver Cara, até então Eu achei fácil, cara Muito diferente lá do Bunker B, beleza? Mais um do post aqui pra gente matar Isso é muito diferente do Bunker B, tá, cara? Dá pra você invadir de boa aqui Daqui a pouco a gente vai montar uma estratégiazinha aí, ó Isso aí, troca aí Uma estratégia de fazer um modo econômico aqui, tá? Pelo menos o primeiro piso aqui É muito simples, muito fácil, tá? Beleza, show Já rodamos aqui, galera Já rodamos Isso Vamos lá, vamos lá Largo aça aí, tuba Opa A arma quebrou aqui Ih, ele deu pulão Tirou 12 de vida da gente, hein, galera Tirou 12 de vida da gente aí Tem que ficar esperto pra gente não morrer, cara Vamos entrar aqui na salinha deles aqui, ó Tem um loot maneirinho É, rapaziada Aí sim, garota Aí sim Já limpei geral aqui Depois a gente pega essas paradas É, depois a gente pega, né Depois a gente pega aqui Porque tem uns itens Ó, já abrimos aqui, ó Abrimos a porta aqui O primeiro piso já limpamos Rapidamente, galera Rapidamente aí Vocês viram como é que foi fácil? Opa, opa, opa Agora nós vamos subir, galera Vamos subir aqui pro segundo piso Vamos ver como é que vai ser Essa brincadeira aqui em cima, hein Ô, garoto Chegamos bonito aqui na parada, hein Quebra tudo aí, tudo Opa, terminal Tá travado, hein, galera Tá travado Tá maneiro Como é que a gente vai fazer pra passar pra lá, galera Vamo, vamo, vamo correndo Eu, peliviar Volta, volta, tuba É, pelo menos chamamos eles aqui Caraca, chamamos um bom toda uma vez Zumbi asqueroso Caraca, moleque Só zumbi fedorento, mano Só zumbi fedorento aí, ó Beleza, chego de bola Vamos ver Nada, nada de bom aqui, cara Vem deixar pra trás essas paradas aqui Só atrapalha a gente, mano Só atrapalha a gente, rapaziada Vamo lá, vamo lá Passar no gás, passar no gás Boa, tuba Passamos aí, perdemos 15, galera Perdemos E ela saiu um do nada, galera Só de onde essa puta? Que isso? Tá louco, balan Tá louco Vamo lá, vamo lá Vamo abrir essa porteira aí, galera Vamo abrir essa porteira aí Vamo pegar aqui outra armita Que vem deixar aqui no esquema Pra poder fazer a nossa invasãozinha aqui Rapaz, tem 5 zumbis aqui bolada, galera Zumbias Ai, quase que eu morro, galera Quase que eu morro Fiquei com 11 de vida Ah, moleque doido Ah, tuba não dá mole Beleza, destruiu o grandão aqui Agora só um dos asqueroso Caraca, mano É só zumbi feio, mano É só zumbi feio, malandro É, tô me invadindo aqui com força Aqui com violência Vambora, tuba Ó, mais vidro pra gente aí, tá, galera Mais vidro pra gente Ó, vamo chegar nessa portinha aqui, ó, galera Vamo chegar nessa portinha aqui, ó Tem mais 3 aqui, hein, galera Tem mais 4, galera Tem mais 4 Tem zumbi asqueroso aqui também Tem um zumbi inchado É, arma quebrou aqui Boa, choro bola Vambora, tuba Sapeca todo mundo aí, tuba Sapeca todo mundo aí Que chacina, tuba Que chacina É, 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 molecada Tô me indo bem, galera Tô me indo bem aqui Uma chacina violenta aqui Caraca, vamo ficar lutindo essa porra, não, galera Vamo ficar perdendo isso, não Beleza, outra portinha aqui, ó Tem um lootzinho ali, galera Depois a gente pega aquele lootzinho ali Vamo lá, rapaziada Vamo lá É, é, malandro Quero ver, hein, compadre Quero ver Vamo passando direto ali, ó Tem um camarada ali, ó Boa, choro bola Ih, rapaz É o bafão, hein, galera É o bafão Ih, moleque Tirando 20, galera O bafo dele tira 20, malandro O bafo dele tira 20 O fedor de catinga dele tira 20 Nossa, aí Largo essa aí, tuba Boa Isso aí, gente Com o dano dele tira 8 Caraca, mais aí Ah, opa Já, caraca Arrancamos com o coutureiro bonito Vem um ossinho aí, galera Vem um ossinho aí, boa Aí já é uma outra parada, né O ossinho pra gente poder pegar aqui, hein, galera Vamo embora, rapaziada Vamo embora Passar direto aqui, ó Tem mais uma portinha aqui pra gente aqui, ó Boa Já tem um montão aqui, galera Já tem um montão aqui, ó Só os asquerosozinhos aqui É de boa de matar É tranquilo Beleza, show de bola E aquele ali, qual? Aquele zumbi ali Asqueroso também? É asqueroso também, mano A arma quebrou aqui, ó Tá maneiro Vamo que vamo, rapaziada Vamo que vamo Porque o couro vai comer, hein Vamo botar um M16 aqui pra ficar esperto Na paradinha aqui Opa, opa, opa Não tem nada, galera Não tem nada Vamo lá, vamo lá Caraca, veio um montão, mano Que isso? Ih, moleque Só um tirambá Só um tirambá Já destrói eles, cara Já destrói eles bonito aqui, ó Boa, isso, garoto Isso aí, ó Ah, garoto bom Tá maneiro Olha as cruzinhas no chão, galera É chacina total, mano É chacina total Tá maneiro Vamo embora Passar por aqui Aqui um lootzão bolado, galera Um lootzão bolado aqui Curti esse loot aqui, hein, galera Ah, mas não vem nada de bom, cara Nada de bom O lootzão Opa, porta trancada aqui, ó Porta presa Aqui também a mesma coisa Como é que a gente vai desbloquear Essas paradas aqui, cara Tá doido Vamo acessar esse terminalzinho aqui Isso aí, garoto Isso aí Será que ele vai abrir aquela porta ali? Abriu a porta Show Show de bola Já estamos aqui, rapaziada Agora o que a gente vai fazer Vamo descer Vamo descer pra gente poder Ir na outra escada Do outro lado lá, tá, rapaziada Ó, destruiu tudo, rapaziada Destruiu tudo ali Vamo lá Vamo se alimentar aqui Ficar como? Bonito aqui Agora a gente vai lá pro outro lado lá Pegar aquela escada lá, né Eu tô vindo por aqui Mas será que era bem mole? Era pra me ter ido pelo outro lado? Que eu não ia perder sangue aqui, hein, galera É isso aí, ó Vinte, vinte, vinte Vamo, rapaziada Tem a escada trancada ali Tá maneiro? Aquela vidinha, ó A escadinha ali, ó, galera A escadinha aqui E vamo lá, rapaziada Vamo lá Vamo ver quem nos espera ali Naquele setor ali, molecada Vamo lá dentro do bolado Tem que tomar cuidado Que às vezes a gente deixa coisa pra trás, tá? Se vocês viram deixando alguma coisa pra trás aí Alguma passagem secreta Deixa nos comentários Opa, abriu Já era Larga o aço Pô, tu, mano Porra, não atira? Tá bugando, malandro? Boa, isso aí, ó Sapeca geral Caraca, malandro Daí Agora só o gigantão Só o gigante aí Inchado, safado, pilantra O outro tava descansando, né? Tava descansando Tomou logo um Cento e vinte na cara, mano Ó, porta presa Tá maneiro, porta presa E aqui, ó Vamo ver Opa, aqui, mano Aquele ali é foda, mano Aquele ali complica, mano Aquele ali complica Mas tá bonito Tô largando um aço neles aí Mete o pé Tuba, fica esperto aí Pra não morrer, hein Tuba Fica esperto pra não morrer Boa Isso aí, ó Isso, isso aí, ó Pega a metraca ali Que você vai dar mais dano, né? É, boa Ó o gigante O fedorento, né? O fedorento Tá maneiro Boa, Tuba Cara, que ele vai chegando perto Ele vai tirando nossa vida, cara Ele tem muita vida ali Tá maneiro Boa Isso, agora já era Agora a gente destrói ele aí Boa Tomou-lhe uma dozezada na cara Pra poder ficar esperto aqui Porque Se não deu ruim, galera Vamo pegar um lootzinho aqui Vamo ver o que vem de bom nesse loot, né? Vamo ver o que vem de bom nesse loot Veio mais um vidro aí Já estamos com três vidros É, garota Aí sim, rapaziada Aí sim Beleza Vamo Vamo botar uma dozezinha aqui Pra evitar problema, né, galera? Pra evitar problema aqui É, malandro Pega aí, ó Vamo ver se vem vidro pra gente, tá? A gente precisa de vidro Opa, vem mais dois, cara Completamos cinco vidros E conseguimos seis paradas Daquela linha, galera Só copiou uma e deixei pra trás Vamo lá, tuba Destrói geral Destrói geral Boa, isso aí, rapaziada Repara que tem mais um zumbi Lá pra esquerda, né? Matando esses daqui A gente pega Aquele zumbi Parece que tem zumbi asqueroso É... Homem e mulher, tá? Beleza Show de bola Enxadozinho aqui Rapidinho aqui, ó Mata esse daqui rápido Esse vomitador aqui é complicado, tá? Ele tem bastante vida Beleza Show de bola Mata ele fácil aí, tuba De doze, de doze Isso, garoto Oitenta de dano Boa Mais um Caraca, era pra explodir ele Mas era pra explodir ele no meio Rapaz, tem uma porta ali, galera Tem uma porta aqui Boa Invade, invade, tuba Abre Pô, tá com medo? Ih, vem, caraca Espreitador, malandro Olha isso Espreitador Tá louco, malandro Tá... Moleque Bicho feio da porra, malandro Espreitador, malandro Beleza Tá maneiro Vambora, tuba Caraca Cucurucu dele no chão Explodiu o cucurucu dele, moleque Explodiu o cucurucu dele Um lootzinho aqui Ah, rapaziada Tá vendo lá? Tem um terminalzinho ali Pra gente poder abrir, galera Tem um terminal pra gente poder abrir ali, ó Beleza Churibola Completamos Acho que já completamos aqui o setor todinho O segunda da todinha aqui Se eu deixei alguma coisa pra trás Vocês deixam nos comentários aí Porque eu não vi, tá, rapaziada? É só a gente abrir A parada aqui com o terminalzinho encostadinho ali E a gente finaliza aqui É... A gente finaliza bonita aqui O nosso esgoto, cara O nosso esgoto Então, rapaziada Deixa nos comentários o que vocês acharam aí Tamo junto Abração Fui